Olá, meu nome é Fábio Passos, sou artista visual, resido em Teresina, capital do Piauí. Toda a minha formação é em filosofia, fiz graduação, mestrado e doutorado em filosofia e sou professor e pesquisador de filosofia política contemporânea. Mas o meu amor, a minha paixão e a minha vivência e convivência diária com as artes visuais fazem com que hoje eu esteja fazendo um pós-doutorado em artes visuais na Universidade Federal da Paraíba. Neste pós-doutorado eu busco problematizar a invisibilidade de corpos não hegemônicos nas artes visuais. Nós sabemos que as artes visuais, a estética, nos legou uma compreensão de beleza, de estética corporal idealizada, perfeita. É esse corpo idealizado que na maioria das vezes é representado nas artes. E os corpos das pessoas, por exemplo, com deficiência? Os corpos não hegemônicos, como são representados nas artes visuais? O que percebemos é que há um ocultamento, uma invisibilidade desses corpos no interior das artes visuais. Por conta exatamente dessa tirania de uma perfeição estética. Assim, a nossa intenção na nossa pesquisa é lançar luz sobre o quanto de prejudicial há quando você nega a grande parcela da população uma invisibilidade de representação e, no nosso caso, de uma representação nas artes. Então, transportando a nossa pesquisa para o campo da prática artística, estamos procurando reificar os corpos de pessoas com deficiência através da poética do desenho. Estamos desenhando esses corpos que, para boa parcela da população, são defeituosos, são feios, são anormais, mas que, no nosso entendimento, carregam uma beleza e uma estética que mereçam ser vistos e contemplados. E eu falo isso no interior de um lugar, de alguém que também é uma pessoa com deficiência, sou paraplégico e vivencio cotidianamente essa invisibilidade. Então, é essa a minha pesquisa e minha prática artística. Até a próxima!